E aí galera, beleza? Hoje vai ser uma dica rápida. Na verdade, o que o pessoal me pergunta bastante é com que câmera eu gravo os vídeos e tiro as fotos do Dom, principalmente no Instagram. Bom, pra quem não sabe, o link do Instagram do Dom eu vou deixar aqui pra vocês curtirem lá. E simples, eu uso a GoPro 5 Black, que eu comprei no começo desse ano, fevereiro ou março, e desde então eu uso ela tanto pra tirar as fotos como pra gravar os vídeos. Cara, eu gosto bastante dela, ela é bem versátil, principalmente com a função que ela tem, que é salvar as fotos em arquivo RAW, que aí depois você consegue editar no Lightroom e tudo mais, aí dá uns efeitos bem legais, você consegue mexer bastante na foto. O único problema dela, que eu tenho visto, bom, tem uma coisa que é óbvio, mas isso são todas as GoPros, que é com relação à luminosidade. Precisa estar, claro, ela precisa de muita luz pra as fotos ficarem boas, e as filmagens principalmente. Então se eu for pegar uma pra gravar de noite e tal, não vai rolar. Tanto que no vídeo, acho que, não sei se eu vou colocar antes ou depois, mas o vídeo dos comendedores da US Temp, a gente gravou ela de noite. Cara, não deu nada, não rolou. Mesmo depois no Premiere, alterando a exposição, colocando no máscara, no tal, tava explodindo o branco, ainda assim não pegou o suficiente. E, bom, mas isso é de todas as GoPros, não tem nenhuma exceção. Agora, o problema específico dessa aqui é com relação ao som. O som é muito ruim. Principalmente quando ela tá no case, que ela fica aqui... Só de você passar a mão assim, ela já faz um ruído foda. Eu tentei até, aprendi, aprendi não, é o bem básico. Dei uma fuçada no Adobe Audition, acho que é isso. Pra tentar corrigir, mas é muito chato de lidar. E o principal problema é com relação ao case, porque o próprio case que eles fizeram, tampa as saídas, as entradas de áudio. Deixa eu colocar a câmera aqui. Aí, uma solução que eu vi, foi abrir essas passagens de áudio. Ela tem essa daqui, essa lateral. E eu não tenho certeza, mas eu acho que essa aqui também faz uma captação de áudio. Então, o que eu fiz, foi simplesmente recortar. Eu peguei uma furadora, um dremel também, tá pra fazer. E fiz, alarguei os furos. Eu fiz esse daqui, na lateral. E, deixa eu tirar essa parte aqui. Fiz aqui embaixo. E já deu um resultado bem satisfatório. Porque, pra comprar um áudio externo pra ela, é muito caro. Porque, primeiro que ela precisa de um adaptador. Aqui, na... Esse aqui. E só o adaptador é 50 dólares. Fora o mic. Sem contar que não dá pra usar nesse case. Precisa ter um case específico. E fica um trambolho aqui. Então, não é muito prático pra usar. Então, eu fiz essas novas entradas aqui. E o áudio melhorou. Óbvio que não tá 100%, mas é uma bela melhorada. Então, aqui você consegue ver que ele ainda tem... Que ele fica bem aberto nos furos da captação de áudio. Esse aqui também. É isso aí, galera. É só uma dica. E também, vocês geralmente perguntam lá no Instagram, no Dom. Que câmera que a gente utiliza pra tirar as fotos e isso mais. É esse aqui, ó. Esse cotoquinho aqui. Futuramente, a gente pensa em pegar uma câmera semiprofissional. Mas, como a gente tá com recursos restritos. Essa aqui é o que vai nos... Nos atender até comprar a próxima. É isso aí. Se você curtiu o vídeo, curta aí. Deixa o comentário. Se tiver mais alguma dúvida, eu explico. Como a gente tira a foto, configuração. E se inscreve aí no canal. Se você gosta de cachorro, a gente vai trazer algumas novidades aí. Ao longo das semanas, dos meses. É isso aí, galera. Valeu pela atenção e curta aí. Falou. Sim, aquilo é um unicórnio. Se você tava se perguntando o que que era. Foi um unicórnio que eu fiz com papel, tipo colagem. Louco, hein? Eu tenho ele. E tenho esse alço aqui. Esse alço ficou mais legal. Foi feito com papel cartão. Aí eu dobrei e fiz eles. Legal, né? Já tô vendo de fazer o próximo. Acho que vou fazer um rinoceronte. Olha que chique. Vou fazer um rinoceronte e vou fazer um elefante. A gente tá decidindo ainda. Já comprei os papéis. E é esse aqui, ó. Vocês acham legal de ver? Eu posso o timelapse lá de eu colando. Porque essa porra demora, hein? Puta que pariu. Tem mais de... Cara, deve ter uns 400 pontos de colagem. Esse daqui. Que lá é um pouco menos. Deve ter acho que uns 300, tal. Mas isso aqui é foda. Principalmente essa partezinha aqui de cima. Se vocês quiserem, eu coloco como que eu fiz os programas que eu utilizo pra fazer. Tô preguiando em fazer uns cachorros depois. Mas, como leva tempo e a gente tá com tempo restrito. Por enquanto vai ser só os animaizinhos mais emblemáticos.